Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, fale moleque a dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel BCU, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós analisarmos, que foi disponibilizado pelo canal oficial da Unreal Engine, né rapaziada? Nós vamos analisar produções executadas com esse novo motorográfico, pelo menos em sua versão mais atualizada. Esse vídeo já pode ser um protótipo, um pré-escaneamento, um rascunho do que pode ser os gráficos finais do PS 2022, né rapaziada? Levando em consideração que serão feitos e utilizados o mesmo motorográfico. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje do poder dela, né galera? Então lembrando, se puder, deixar o seu like aqui no começo do vídeo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês nas próximas semanas relacionadas a PS 2021, PS 2022. Você só vai conferir aqui, beleza? Sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom rapaziada, nessas últimas semanas, como vocês sabem, a Unreal Engine está constantemente evoluindo e melhorando ainda mais o seu mecanismo de motor gráfico, né rapaziada? Constantemente eles estão colocando novos recursos, novas ferramentas para ser utilizadas na Engine e o PS, como vocês sabem, isso já não é novidade para ninguém, já será produzido e desenvolvido já na sua próxima versão para a nova geração de consoles com esse novo motor gráfico. E querendo ou não, apesar de eu já ter trazido alguns vídeos já falando sobre ela, ainda é do desconhecimento de muitos. Por isso que eu decidi reunir um pequeno vídeo que foi disponibilizado nessa última semana lá no canal oficial da Unreal, onde mostra assim um pouco da meta humana, né rapaziada? Da face, eles trabalhando e brincando um pouquinho com a face executada em 3D, sim rapaziada. Ou seja, em game, quais as imagens em game. E eu quando bati o olho rapidamente, eu vou falar para vocês que eu confundi vagamente com uma imagem real, porque realmente é muito, muito real e muito bem feito, galera. E podemos ter sim, é claro, isso chegando ao Pro Evolution Soccer, levando em consideração que o PS está sendo desenvolvido nesse mesmo motor gráfico que é essa cena. Então podemos considerar, entre aspas, como as primeiras imagens, quem sabe, do PS 2022, do que deve ser levado para a próxima versão. E vocês já estão vendo essas imagens aí na tela, né rapaziada? Vocês podem perceber que eles brincam bastante e abusam das expressões faciais que um personagem possa ter, né galera? Vocês podem perceber aí alguns detalhes que ficam muito naturais. que se dizem em relação à textura de face, a textura de face me chamou muita atenção. Apesar do PS ter isso muito bem executado, já com a Fox Engine, vocês podem perceber que não é algo tão real. A iluminação é muito bonita, as imagens são muito lindas, só que se vocês forem comparar com a realidade, vocês ainda percebem alguns problemas. Mas essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, não, né galera? É muito bem executada, é muito bem produzida, então realmente é muito, muito bonito, muito bem, vamos dizer que, retratado a textura da pele real. Vocês podem perceber os poros do rosto, marcas de expressão muito bem executadas, principalmente quando ela mexe a sua mancela, vamos dizer que reduz um pouco as linhas da testa, tanto da bochecha, então é tudo muito real, muito bem executado, levando em consideração a textura da pele, a iluminação também, que quando, vamos dizer que bate na pele, as sombras também são muito bem pixeladas, que é o caso que o PES, com a Fox Engine, tem enfrentado alguns problemas nessas últimas versões. Então, é muito bacana ver que, com esse novo motor gráfico, eles poderão, sim, abusar um pouco mais das suas criatividades, né galera? Porque a iluminação é muito bem executada, como eu falei pra vocês também, as marcas de pressão, a sombra também é muito bem retratada, e vocês podem perceber a naturalidade com que o rosto deles se mexe, eles falam com uma naturalidade que parece bem mais real do que o PES, né rapaziada? As expressões faciais são muito mais naturais, são muito mais verdadeiras do que o que temos agora atualmente no PES 2021, que aí, na minha opinião, vocês jogando de longe, vocês muito pouco percebem isso, mas quando vocês colocam na câmera perto do jogador, vocês reparam, sim, o show de horrores que é, né rapaziada? Eu acho que isso, principalmente, terá uma grande evolução, que o PES 2021 tem gráficos perfeitos, muito bonitos, muito polidos, e muito bem elaborados, que pra muitas pessoas são um dos melhores gráficos que temos na atual geração de consoles, mas tem problemas que devem ser corrigidos. Na minha opinião principal dele, pelo menos em questão gráfica, se diz em relação à face dos jogadores, às expressões faciais, à iluminação quando bate no rosto do jogador, aí a sombra também, e isso já fica claro que com esse motor gráfico, tudo estará muito mais bem feito, muito mais visualmente bonito, e isso já é muito importante, né galera? Vocês podem perceber aí nessas cenas que eles conseguem fazer muitas expressões, muitas expressões, todo tipo de expressão, muito de forma natural, com que não fique totalmente... Como é retratado no próprio PES atualmente, que fica aquela coisa grotesca, tenebrosa, né galera? Não, ele consegue fazer tudo com uma naturalidade muito bacana, como é um pouco mais parecido com o FIFA. É claro que vocês reparam que é melhor que o FIFA, né rapaziada? Mas essas cenas que eu separei, as expressões faciais são muito mais bonitas do que o FIFA, mas na minha opinião, as expressões faciais do FIFA são bem mais naturais do que o do PES. O do PES é uma coisa tenebrosa, né galera? Que se vocês puderem colocar sem jogar no replay, sem jogar em cima da cara do jogador, façam isso por favor, né rapaziada? Mas isso já me mostra bem mais ansioso com esse novo motor gráfico chegando, porque além de... Eu, sinceramente, eu penso que deixará um jogo não travadão, como foi o caso da Fox Engine, quando foi introduzida ao Pro Evolution Soccer, o jogo, na minha opinião, deve ficar fluido, com as expressões faciais muito, muito boa, muito bem executadas, muito mais natural do que temos no PES 2021, e na minha opinião também, um ponto que deve ser muito bem mexido, se diz em relação aos uniformes dos jogadores, porque assim como também as expressões faciais são grotescas, os uniformes dos jogadores também são bem mal feitos, né galera? Apesar dos gráficos do PES, em especial, serem muito bonitos, essas coisas ficam um pouco a pecar, né galera? Porque os uniformes dos jogadores não tem movimentação, não tem realidade, não tem nada, parece que é um cimento que tá colado no corpo do jogador, e eu tenho certeza que com esse novo motor gráfico, isso já ficará muito mais bonito, muito mais bem feito, e isso já ficou claro naquele primeiro trailer que a Konami liberou lá atrás, em relação ao PES 2022, né rapaziada? Então eu estou muito ansioso pra ver isso, né galera? É claro que as imagens em campo, como os estágios devem ser feitos, já que já com a Fox Engine, já são quase reais, imagina só com esse novo motor gráfico, né galera? Eu queria destacar pra vocês, em especial, essas expressões que vocês estão vendo, porque na minha opinião, é o que mais precisa ser melhorado, porque os estágios já são muito bonitos, é claro que irão melhorar ainda mais, a iluminação, querendo ou não, é muito bem executada, os únicos dois pontos que me incomodam, realmente, no quesito gráfico, são esses dois, se diz em relação aos uniformes, e também quanto às expressões faciais dos jogadores, isso já fica claro, que com a Unreal Engine nós não teremos, não enfrentaremos mais esses problemas. Então eu diria pra vocês que, se não for exagerar, o PS 2022 será o jogo mais realista de todos os tempos, pelo menos no sentido, no quesito futebol, né rapaziada? Isso eu posso garantir pra vocês, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que o PS 2022 será um jogo ultra realista, né galera? É claro que vale a pena ressaltar, que isso tudo que eu estou falando pra vocês, só chegará na nova geração de consoles, e a antiga prosseguirá da mesma forma. Qual a sua opinião sobre isso? Você curtiu essas cenas? Você achou legal? Você está ansioso assim como eu, pra jogar esse novo game? Bom rapaziada, é claro que assim que a Unreal liberar mais alguns trailers, mais algumas imagens, do seu novo motor gráfico, de suas produções 3D, eu irei trazer pra vocês também novos vídeos, então eu espero que vocês estejam curtindo esse conteúdo, que eu estou trazendo quase diário aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui galera, lembrando que se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação, do que eu irei trazer pra vocês, nas próximas semanas, vai sempre ficar por dentro de tudo que rola. Eu fico por aqui galera, até a próxima, e falou!